Tudo certo, casal? Vamos em frente agora? Vamos com tudo? Com vocês, da filial de Campinas, com a coreografia Gratidão, Caroline e Carlúcio! Puxa, já vi que essa história vai ser boa. Quem é a poderosa? Ela é tão inteligente e divertida e é linda. Há aqueles olhos e tem aquele cabelo e o sorriso dela é lindo. Mas ela é a princesa. Eu só teria a chance se eu fosse um... Ei, pode me transformar em príncipe? Com vocês, meu verdadeiro amor. Meu príncipe, meu sonho ganhou vida. Quem? Eu? Eu te amo. Mesmo? Mesmo, mesmo. Eu também te amo. They're battered chicken, sweet iced tea Night crawlers, crickets and a Zebco 33 Oh, glory waving at you as you're driving by the courthouse And it's just another day in heaven's south Little country angel like you've never seen Took a pair of scissors to a pair of jeans You pick her up on Friday and you pack her up and kiss her on the mouth And it's just another day in heaven's south Drive down Main Street and everybody's there Subwoof is roaming like cannons in the square Signs there's no cruising but nobody cares I got a girl to put my arm around And it's just another day in heaven's Ooh, ooh It's just another day in heaven's Ooh-oh-oh-oh-oh Comanches Country Show Campinas E aí, Carolina e Carlúcio da filial de Campinas.